olá pessoal apresentando pra vocês hoje uma máquina altês está com problema nessa lâmina vou apresentar como vocês podem ver movimenta muito rápido tá solto aqui ó a molinha está solta e o que fazer para aproveitar essa lâmina consegui fazer a costura e vou lhes apresentar primeiro apresentar o problema e vou apresentar uma máquina já uma lâmina já pronta tá aqui ó simplesmente está sem a pressão isso aqui não poderia estar solto desse jeito essa molinha tinha que estar presa nessa parte traseira aqui ó essa pecinha quebrou simplesmente rompeu tá aqui ó se eu dar uma forçadinha ele sai já saiu e essa molinha é que suporta esse movimento da lâmina de vai e devem porque esse aqui a ele existe uma regulagem que fica nessa peça aqui ó então aqui que empurra vamos ver se eu consigo apresentar aqui ó ele levanta uma pequena haste aqui ó que é o que faz subir e levantar a lâmina então ele faz exatamente esse momento essa lâmina aqui ó já está pronta já foi ele está em diagonal e tem uma certa distância justamente para suportar esse movimento aqui ó tá aqui ó para baixo e para cima não é exatamente um zero né mas é uma seria a parte mais baixa e a parte mais alta então tá aqui ó tá feita a costura tá firme e tá prontinho para funcionar tá aqui ó o nozinho a a costura tá ali eu usei uma linha de pesca multifilamentos mas vocês acreditam que pode utilizar até um fio de nylon não testei mas deu certo com essa daqui já na primeira então deu como trabalho encerrado e aqui apresentando para vocês o resultado tá aqui não pode lembrei não pode fixar colocar essa coluna ou essa mola nessa nessa plaqueta por causa do movimento que ela realiza né que é esse movimento aqui ó isso aqui se ele for colado você perde esse movimento então é sugiro que a essa é sugestão que eu fiz aqui esse trabalho que eu fiz foi melhor porque permite esse movimento aqui ó então tá aqui ó vou montar e já apresentar na regulagem de altura tá aqui ó 08 é a melhor forma de encaixar essa lâmina tá na posição aqui ó na posição 2.0 tanto é que não ficou legal conforme fixa na 08 dificulta um pouco mais o trabalho então 2.4 consegui fixar muito melhor aqui dificulta um pouco mais porque está a mola está forçando para poder encaixar essa lâmina então tá aqui ó 08 é o mais baixo e vai até 2 milímetros então de 2 a ponto 0.8 e vamos ver também o rpm nessa máquina conhecendo o rpm da altez e aí e aí e aí e aí e aí e aí rtm acima de 6.000 altas dica atual